Por essa palavra, se você deixar, essa palavra penetrar dentro do seu espírito, ela vai se mexer dentro de você e vai arrancar uma coisa ruim daí. Glórias a Jesus! Beleza, os que estão doentes, morrendo de dor. A dor está na cabeça, eu estou em injeção na veia. E o que aconteceu? A cabeça não dói mais. Por quê? Não sei. Mas o remédio achou aonde estava a dor e tirou ela. Assim é a palavra de Deus. Ela entra de nós pelo ouvido e sabe o que está lá dentro do espírito. É o seu ser celestial que precisa do Senhor. Seu ser eterno. Esse ser que ninguém pode trabalhar nele. Você pode ter qualquer tipo de diploma. Você pode pregar na sua frente quantos doutorados você quiser. Mas no seu espírito ninguém põe a mal. Na estrutura do seu caráter espiritual não tem um mestre que atua. A não ser somente um. Jesus. O verdadeiro mestre. Esse que vem para mudar a nossa natureza. Transformar. Quem já viu um general começar uma guerra com uns soldados que não sabem guerrear? Ninguém faria isso. Não é verdade, irmãos? Jesus começou uma guerra aqui embaixo do nosso Senhor. O exército dele, acho que até o inimigo ria no princípio. Um pescador, briguento, que andava com a espada na cintura. Outro que não sabia nada. Um homem perdido não sabia nada. De repente, a palavra do Senhor foi penetrando, penetrando, transformando. A carta de Pedro, até os teólogos estudados falam. Tem pontos difíceis de entender na carta de Pedro. Glórias a Jesus. Tem coisa difícil de entender no seu coração. Que o inimigo já tentou mapear você e não consegue. Que eu sou uma carta escrita aí por enigma. Essa fé que habita em você aí, já tentaram arrancar de você essa fé. Você já passou processo difícil. Você já passou por decepção difícil. Por caminhos difíceis de passar. E você está de pé. Está de pé. Como que esse crente chegou até aqui? Uma força invisível. Um poder santo. Esse poder que habita em nós. Que nos faz viver a vida eterna dentro da vida terrena. Nós vivemos a eternidade aqui já. Nós já provamos da eternidade. Provamos da palavra do dom. Provamos da essência de Deus em nós. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não enxerga. Como que pode alguém viver pela fé? Ele não enxerga nada. Moisés adorou 40 anos falando para aquele povo. Tem uma pátria. Tem uma cidade. Tem um país. Tem um lugar maravilhoso. Cheio de frutos. Você já foi lá? Não, não fui. Como que você tem certeza que Deus falou comigo? É tudo que me basta. Deus falou comigo e tem. E chegou lá. Deus levou ele no monte de pisga. Está lá, Moisés. Eu falei com você. Está lá. Nós estamos andando aqui, né, irmãos? Mas tem uma cidade nos esperando. Tem um lugar para nós morar. E o Senhor já está lá esperando cada um de nós. E as coisas já estão ficando prontas lá em cima. Já está tudo arrumado. Já, já. Nós vamos para viver com aquele que é o nosso mestre definitivo. Eu já estou e eu. Eu vou para viver com aquele que você faz para viver com aquele que é o nosso mestre. Obrigado.